O que você está estressado por essa? Só por causa da live, né? Tem a cama morena... Ué? O capô. A calça toda bichada, mano, tapo reto. É falsa, caralho. Olha aqui, hematoma, ó. Na batida, Rinha, que você me deu. Não, você rodou sozinho, cara, não tenho culpa. Pega aqui, Gugu, sente o duro. Ixi! Pega aqui, pega aqui, dá uma sentida aí. Pega lá fora, pega. Não tá lá? Não, não. Nossa. É o melhor. É o melhor, ó. Magulho desagradável, velho. Mano, fora que eu nem divulguei a live. Tropa, amanhã nós vamos divulgar aqui. Ó, amanhã nós vamos pegar uma CLA 45 AMG, uma Jaguar. A vontade de puta, né? Rapaz, tá certo isso. Cuidado. Não, não, não. Ladrão! Eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay, tu deixou te beijar, né? Toma. Ô, doutor. Vamos morrer, amigo. Tu vê se meu namorado quer uma maçã, tá bom? Ô, agora, fala pra ele. Você quer namorado? Eu quero uma, mãe. Quanto custa? 3 por 20. Ui. Mas é só uma. Gente, tá ligado aquele... Que eles subiam que o pessoal faz, tipo, que é muito alto? Eu não sei fazer, não. Calma. Cara, por que que ele sai? O que é isso? Eu também, mas sai muito baixinho, olha. Ninguém escuta. Quando tá no meio da multidão, ninguém escuta isso aqui. Nem a pessoa que tá do teu lado. Ah, mano. Não é pra mim, não. Droga. Tá na mão. Mas poderia cair, deixa eu... Caiu seu lado. Não caiu, não. Tá na mão dela. Tá brincadeira. Tá. Tem essa vez, hein? O quê? Não acredito. Era pra entrar ali? É. É na frente, né? Tá na esquerda. Ah, beleza. Mano, eu vou contar uma coisa pra vocês. O BK é péssimo de GPS. Péssimo. Tanto que... Poderia muito bem ter um P2... Me indicando pra onde eu tinha que ir, né? Mas não, não tem como. Eu prefiro mil vezes eu com o GPA... O GPA... O GPS na mão do que ele. Por quê? Meu Deus do céu, gente. Que pessoa horrível pra seguir GPS. Não dá. Mulher do céu. Mais do céu. Vai me matar. Ele tava com muito medo. Muito. Ele tava com muito medo. Oi, 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 oi. A escada. Que susto. Achei que era alguma coisa, algum bicho. Eu também. Ah, legal, galera. Gostou, bicho? Legal. Fazer bem de bordo. Moraria de bicho? Não. Tem um vão que você quer filmar a casa do vizinho? A casa do vizinho da BEL também, tchau. Até depois de um ventinho. Ah, não. Ah, tá. Achei que eles iam subir no Tareado. Ah, esse vídeo é novo? É que eu compro... Ela é tipo... Que que é isso? Ela é tipo... Ela é uma coisa. Que que o pacto, ela é uma pessoa que não vai pedir nem. E aí E aí E aí E aí E aí Já falei já, se ficar chutada comigo é pior, que eu vou fazer loucura Tô amizando, vou fazer loucura Eu vou fazer loucura, chate Não, copia não Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo Não parece que um smoke é tipo aquele estilo de família? Aquele estilo que quer ser, não que quer ser engraçado Tipo que eles realmente são os tios engraçados e legais, sabe? Mas o smoke não parece esses tios que tipo toda a família tem? Cara, ele parece muito, velho Ele é muito engraçado Ai, que delícia Tipo assim, é bom quando eu sou toque, tá ligado? Quem tá no meu P2 é muito seguro Caralho, mano que é brabo Gente, ele saiu vivo, não saiu? Cara, que isso gente? Ah, agora eu me senti mal Caiu o celular, deixa eu pegar Ah, eu tô com a mão, não caiu não, troca, tá na mão, cuidado Droga Tá na mão Mas poderia cair, deixa eu Caiu o celular, não caiu não, vem Tá na mão, velho Brincadeira Sem essas redes Fala todo mundo, fala e eu não posso comentar nada Não sei pra que tanto medo dele Vagabundo é foda moleque, na moral brasileiro é um bicho filho da puta Aquele maluco nem sabe que esse carro é um Jetta, né? Pra começar Vai dar merda? Que merda, tio Que merda, rapaz, que nós é um crime É, vai dar merda? Não vai dar merda não O cara só apontou uma arma pra gente Mas, tudo bem, né? A gente tá vivo Aí você fala, ah, pô, mas o Jetta era blindado Os vidros estavam tudo abertos, né? Mas enfim, né? Coisa de São Paulo, tipo, normal Todos decorreres Normais Noturnos Olha as feras chegando aqui, meus amigos Smolcada, Gugu passou o dia fora hoje Ah, não, ele tá meio tão louco Você tava no carro a hora que aconteceu isso? Sim, mano, o cara tava do meu lado, tipo A gente tava lá e o anta do BK decidiu ligar a sirene do carro numa rua Tinha um monte de gente Três horas da manhã em São Paulo Eu não sei se era três horas da manhã É, já era por aí, tá ligado? Aí ele decidiu ligar a sirene Em São Paulo Ai, BK, você não tá em Brasília não, amigo Você tá em São Paulo, entendeu? Eu falei pra ele desligar, eu falei E vocês também já não tavam curtindo muito o barulho Ai, velho Quem avisa pra ele que São Paulo não é Brasília? Não é possível não, padre Que isso, olha só Olha esse vídeo, velho, coitado do GG O que aconteceu, Smoke? Abre aqui, abre aqui Ô, Gugu Gugu Pois é, esse não aprendeu com o jogo Ele achou que, né? Tava tudo bem São Paulo, nossa Coisa mais segura do mundo Coitado Acorda, meu amigo Olha só, tropa Vem mesmo Que isso? Grava não Olha a barriga cheia de pelo Ei Que feio Cabelo todo bagunçado Olha os porcos passando na rua, velho Olha só Meu Deus Desce aí, Gugu Desce aí, Gugu Desce aí Que isso, cara, amigão? Desce aí, amigão Que isso, amigão? Olha o cara Tropa Parecendo um medigo, mano Medigo Parecendo um medigo Mano, é toda arranhada Eu só vejo Eu só vejo latinha Ado Meu Deus Que? Tu foi buscar ele aonde, Smoke? Gente, vocês sabem que Rio de Janeiro Tipo assim São Paulo não é mais seguro que o Rio de Janeiro Vocês sabem? Tipo assim Em questão de assalto São Paulo é mil vezes mais perigoso que o Rio de Janeiro O que o Rio de Janeiro, tipo É muito perigoso É porque lá ocorre muito assalto Tipo Lá perto das savelas ocorre muito tiro Mas tipo assim A pessoa acha que vai pro Rio de Janeiro E vai ser assaltado com certeza Gente, não Não é Em São Paulo é mil vezes mais perigoso Em questão de assalto Do que no Rio de Janeiro Agora tipo assim Óbvio tu tem que tomar cuidado Porque no Rio de Janeiro Tem um número de sequestro muito maior Mas Aqui em Guarulhos que diga Amigo, eu moro do lado de Guarulhos Tipo literalmente do lado Até 15 minutos de Guarulhos Então eu também Eu sei bem como que é Rio de Janeiro Os caras tem respeito Por causa das comunidades E Aqui a tira em São Paulo é furto Aham Você é do Rio de Janeiro? Me O Rio de Janeiro antigamente Era ruim Mas eu de São Paulo O Rio de Janeiro tá foda Mano do céu Que isso, Gugu Não é possível Eu tenho sequestroções Tem um carro Uma SW4 e uma X1 Tchau Tchau